Gente! Hoje nós estamos aqui no Garden Bambam Obby! Olha isso! Eu já encontrei aqui, ó! É o xerife Jeffrey! Olha isso! Amigável macaco gigante! Que isso! Fizeram a tradução e não deram o nome dele! Pessoal, nós precisamos passar por todos esses desafios! Ó, aqui até tem um recado pra gente! Vamos lá! Boa sorte! Olha as comidinhas dele! Tem até uma máquina! Peraí! O que que tem aqui? Eu tô vendo! Já é o braço do Jumbo Dash! Dash! Olha isso! Jumbo Dash! É isso mesmo! Por que que ele tava com o braço pra cá? Se esse obby não é dele! Oh my God! Aqui o Bambam! É a porta dele? Pelo amor de Deus, gente! Vamos sair correndo daqui! E tem recadinho por todos os lugares! Quem é que passou escrevendo aqui? Uou! E até deixou essa estrela! O xerife tá usando uma estrela, ó! E a gente saiu aqui de um e precisamos chegar lá no final, que é no xerife Jeffrey! Será que nós vamos conseguir? Esse obby é em primeira pessoa! Oh my God! Eu tô vendo lá fora o garden! Olha lá o jardim! Peraí, peraí! O que que tem aqui? O que que é esse jardim? É de quem? Oi! Olha só! O Opila Bird teve bebê! Que fofo! Aqui! Tá aqui o Opila! Vamos ver o que que ele diz pra gente, ó! Secret Eggs! Que que tem de secretos por aqui? Gente, olha quanto bebê do Opila que ele teve! É muito fofo e tem até um azul! Oh my God! Peraí, pessoal! Voltamos aqui, ó! E aqui, ó! Tudo muito colorido! Bem lindo! E de novo! Ó o xerife por aqui! Tá meio sujo, né, xerife? Acho que tem que tomar um doido! Olha isso! Backrooms aqui no lobby do Garden of Bambam! É sim! É do Backrooms! Oh my God! Vamos fugir! Foge! Vai, Superbody! Eu sou muito corajosa e por enquanto não tem nada aqui correndo atrás da gente! Tá sendo só um lobby bem divertido, ó! Encontrei amiguinhos e então tá tudo numa boa! Precisamos acionar um botão! Ah, sair pela ventilação! Beleza! Aqui, peraí! Mas primeiro a gente tem que acionar pra abrir a ventilação, ó! Uma micropassagem! Os amiguinhos também foram ali! Aí, beleza! Tem que dar a cabeçada! Como a gente tá jogando em primeira pessoa, tem que dar a cabeçada pra abrir! Olha ali, gente! Eles estão por todos os lugares! Que isso! Aí, passei, passei! Tá ali a ventilação, ó! Tem até uma mesinha virada! Quem é que fez essa bagunça? Uou! Foge, foge! Eu não tô vendo ninguém aí! Boa! Passei! De novo, xerife! Todo sujo aqui! Mas a gente não vai comprar você, xerife! Cuidado com os lasers! Isso! Muito bem! A gente não pode levar hit, ó! Não pise aqui! E eu acho que eu pisei bem antes e não era pra pisar! Aí, de novo! Pera aí! Oh, Vicente! Acionei! Acionei o botão! Oh! O que aconteceu com o apelador de aqui, gente? Ele caiu no chão e se machucou, tadinho! Vamos passar! Bambam Lab! É o laboratório do Bambam! Ali! Uou! E aqui, aqui, pera aí! O que era aqui? É uma prisão? Eu não vi lá o nome, gente! Pelo amor de Deus! O que tá acontecendo aqui? Onde é que nós estamos indo? Refeitório? Academia? Entra aí, entra aí! Aqui, ó! Ah, é a piscina! Mas a gente vai pra piscina! O que que tem na piscina? Olha! A Babalina! Oi, Babalina! Você tá meio suja, né? Tá precisando tomar banho, amiga! Oh, pera aí! Será que a gente ficou preso aqui no chuveiro? Não, tem que acionar o botão pra sair! Aí, acionei o botão! Vou passar? Não, não era essa passagem! Abriu alguma coisa aqui! Abriu! Abriu o chão! Aí, passei! Ventilação, ventilação! Rápido! Uou! Olha isso! Tá vazando tudo! Que é? Vou fugir daqui! Parece que esse é um esgoto diferente! Mas tá vazando água! Ó, a portinha tava entreaberta! Chegamos no lugar do Bambam! Porque se é tudo vermelho, é do Bambam! Eu tô vendo a mão dele! Eu tô vendo a mão do Bambam! Bambam, você tá lambendo a parede, amigo? Olha, ele gostou porque a parede é vermelha igual ele! Deve ser de morango! Que isso! Deve tá cheio! Ah, o Abriu o Abriu está preso aqui em cima! Nós precisamos libertá-lo! Vem, vamos subir aqui a escada! Ai, eu preciso ajudar o Opila Bird! Tadinho! Ah, não! Olha! Eu vi! Sim! Eu vi! O... 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 Bambam! Ai, meu Deus do céu! Fiquei até cago! Eu vi o Bambam saindo! Mas ele tá aqui! Não, aqui são só os desenhos! Ó, os pets, o Opila, a Bambalina... E até o Bambam! Tá todo mundo aqui! Que lugar mais lindo é esse! Peraí, o que aconteceu? Ah, tá! Eu tenho que passar ali pela ventilação! Oh, my God! Esse é o novo Op do Garden of Bambam! Aí! Sobe aqui nesse negócio, beleza? Cheguei no aquário! O aquário, stop, stop! Por que tá escrito stop por tudo? Ó, isso aqui foi o Bambam que fez! Vai estar tudo dele! Ele tá até aqui no chão! Stop, stop! Não dá pra ficar stop! Eu vou passar! Passei! Olha isso! Viemos parar dentro da pedra do jardim! Oh, my God! Como é que a gente vai fazer pra sair daqui aí? Pela estela, transportei! Peraí! Onde a gente tá? Que lugar é esse? Oh, my God! Oh, my God! Que lugar é esse? Aqui! Octo Assustador! Octo é o pet! É o pet do Bambam! Aí tem que acionar o botão! Aí abriu a passagem! Tô fugindo! Tô fugindo! Tô dando o meu melhor! Olha, já tô na metade do caminho! Observe! Oh, tem pegadas por aqui! Alguém conseguiu fugir! Eu também vou fugir! Vai! Sebo nas canelas! Super bar, hein? Saída, saída! Será que eu cheguei? Não! Não cheguei! Agora é o mundo do xerife! Oh, o xerife tinha aprisionado alguém naquele colchão! Sobe a escada e foge do xerife! Ele tá aqui na cafeteria! Vamos na cafeteria! Tem que acionar o botão? Não, não! Esse botão não funciona! Oh, my God! Não tem ninguém atrás de mim, sim! Por que eu tô assim? Não tem ninguém! Eu só vou passar pela porta bem de boas! Vou na cafeteria! Oxi! Fizeram uma bagunça aqui, hein? Tá tudo fora do lugar! O escorregar! Uh! Vamos escorregar! Não! Não precisa acionar esse botão! Será? Não, não precisa! Eu vou escorregar! Uh! Ha! Que isso? Eu não consigo levantar! Socorro! Fiquei preso no chão! Não, consegui! Ups! Eu fomei! Consegui levantar! Aí! Passei! Passei! Boa! Aí! Tô de boa! Consegui passar! Aí! Boa! Não levei hit! É isso aí! Ó! Aqui agora, ó! O Pet e também o xerife! E eles estão um pouco sujos! Eu ia comprar essas cabeças aí e colocar de molho! Pra lavar! Que sujeira! E ó! Essas patinhas aqui é do Bambam! Sim! Ele passou por aqui! Vamos! Nós precisamos vencê-lo! Bambam! Você não perde por esperar! Eu estou chegando! Ai! Não! Que isso, xerife? O que foi que você fez? Oh my God! Olha isso! Agora de novo a gente tem que passar aqui nessa pedra! Peraí! É um tubo de ventilação gigantesco! Não era uma pedra! Piscina! Não é piscina! Não! Quem é que quebrou toda essa garra? Deixou tudo amassado! E tem mãozinhas por aqui! Não! Não são mãozinhas! Ufa! Era só coisa do aquário! Achei o Bambam! Será que eu vou ter que lutar com ele? Bambam! Você apertou o botão pra me derrubar! Bambam! Não faça isso! Eu quero falar contigo! Ai! Caí dentro do aquário! Setor A e setor A! Beleza! Duas paredes diferentes pro mesmo setor! Vamos passar, gente! Vamos fugir daqui que tá tudo estranho! Os armários estão flutuando! As macas também! Olha que lugar lindo! Olha os pets! Todo mundo caindo por aqui! O que aconteceu? Eu acho que eles brincaram demais! E acabaram caindo pelo meio do caminho! Peraí! Eu tô conseguindo, gente! Aí, ó! Mais um aqui, ó! Tá dormindo, pet! Eles acho que brincaram aqui no jardim do Bambam! E estão todos desmaiados! Olha o Jumbo-dosh! Que isso, Jumbo? Não consigo nem ver teu rosto! Tá aí deitado no chão! Olha isso! Todo capenga! Oh, my God! Ali, ó! Tá desenhando! Oh, você é bom desenhista! Garden! Kindergarden! Olha! É o jardim do rei! Isso! Cheguei, gente! Será que eu cheguei? Oh, my God! Não! Não é pra entrar aqui! Aqui tá o símbolo de todos eles! Deixa eu ver onde que eu tenho que passar! Aqui eu cheguei do Bambam! Não era aqui, gente! Não é aqui! Não tá passeando! Oh, my God! Aqui, ó! Teleport start! Galera! Se você gostou desse vídeo, deixa o like! Porque eu cheguei no final! Do B. Garden of Bambam! Um super beijo do Super Barem! Tchau, tchau, tchau! Tchau!